Fui atrasada no treino. Perdeu, o técnico da Alemanha deu 100 saltos seguidos, atacando e não errou nenhuma bola. Sério? Aham. Can I... Verdade? Hum. Como assim, sem saltos seguidos? Atacando na rede. Para recuo e defesa. Bola. Fui, fai. Fui, fai. Fui, fai. Fui, fai. Fui, fai. Vai que está desfilando no meio do meu vlog, sério? Tem que fazer as transições dos vídeos, aí você aproveita, aí já dá uma transição. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Wow! 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 Finish. Vamos ver aqui conferir. Esquecemos a bola no último treino. Eles estão contando essa aqui. Eles estão contando essa bola. É. Não, mas essa é nossa. Estão procurando lá ainda. Eles estão contando as delas. Esquecemos o último treino aqui. Não vou acusar ninguém. Mas tenho suspeitos. Certo? Mas está aí. Não filma o André, por favor. Não filma o André que ele não pode... O que foi? Não entendi não o que ele falou. Não é. Acabou? Acabou! O último treino da semana. Ainda tem que jogar, né? Não tem nenhuma folguinha para jogar. Não tem que jogar. Não tem que jogar.